Olá! Como você deve estar percebendo, eu sou novo por aqui. Eu sou Ives Urquiza, responsável pelo projeto Física Total e fui convidado a integrar o time do Blablalogia. A partir de novembro, eu vou estar aqui quinzenalmente com episódios onde a gente vai bater um papo com a física. E isso, a gente vai discutir física dentro do nosso cotidiano, desde as coisas mais simples e diretas até coisas inusitadas e muito profundas. A ideia aqui é apresentar de forma didática e rápida temas de física que você pode discutir com os amigos no Happy Hour, por exemplo. Ou que você pode, naquele domingão no almoço em família, trocar uma ideia sobre a física com a parentada. De repente, você pode até brincar com seus filhos. Você pode propor a eles alguns desafios a partir das conversas que a gente vai ter aqui. Espero, inclusive, que alguns dos temas que eu vá tratar possam ser apresentados diretamente para o seu filho com você assistindo o vídeo junto com ele, junto com ela. A ideia é que a gente possa discutir de uma forma clara, atenção, precisa e com o cuidado e rigor científico que é a cara do Blablalogia. E para começar, eu quero convidar você a propor alguns temas para o nosso bate-papo com a física. Isso aí, deixa aqui embaixo. Vai nos comentários, coloca temas que você tem curiosidade, situações em que você se perguntou e não entendeu qual era o papel da física. Vai ser muito legal ler todos esses comentários e organizar a primeira temporada da série. Já anota aí, hein? A gente começa em novembro e a cada 15 dias um novo episódio na série. Que tal você colaborar e dar uma ideia para os primeiros episódios? Conto com isso aqui embaixo nos comentários. Vamos juntos, hein? Vai ser muito legal!